Na noite de sexta-feira, após denúncia anônima, a Polícia Militar, aqui de Sorriso, com apoio do Núcleo Integrado de Fiscalização, do PROCON, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, flagrou uma festa clandestina com aglomeração de cerca de 40 pessoas em uma propriedade rural distante cerca de 35 quilômetros da cidade, nas proximidades da MT-242, saída para Ipiranga do Norte. No local, os fiscais encontraram todos os convidados sem máscara, aglomerados e curtindo um show ao vivo particular com um artista local. Durante a fiscalização, uma mulher de 39 anos de idade, que se identificou como organizadora da festa, foi detida pela Polícia Militar e conduzida até a Delegacia da Polícia Judiciária Civil após se negar a assinar a multa de 10 mil reais. Na delegacia, ela foi ouvida pelas autoridades e liberada em seguida. Ela alegou que era um aniversário. Se ela alegou desconhecimento, não tem conhecimento nesse momento, mas ela falou que era uma festa de sua filha. Então, ela foi conduzida para explicar a situação. E a Polícia Militar orienta toda a população que não é momento de fazer festa, não é momento de se aglomerar com bastante pessoas e vamos seguir o decreto. Como eu disse anteriormente, tem as formas legais, mais tranquilas de falar que você é contra o decreto. Ao avistarem a aproximação das viaturas, os participantes da festa tentaram se esconder atrás de uma residência. Porém, foram encontrados pela PM e mandados para suas casas, conforme orientações dos decretos estadual e municipal sobre as medidas de prevenção à Covid-19.